Hello sobrinhas e sobrinhas fofurinhas da titia. Titia começou no primeiro vídeo de 2022, então já que você tá aqui começando esse ano firme e forte comigo, o que você vai fazer? Já deixa aí seu joinha, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque é uma sacanagem né, você vir aqui, assistir as aulas e pô, não deixar nem o seu inscrição aí, nem o seu like. Então se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai curtir muito esse vídeo. Hoje nós vamos falar de 5 dicas pra você entender spoken English, o inglês falado. Então, solta a vinheta e vambora pro vídeo. Agora me conta uma coisa, é assim que você se sente quando você escuta um gringo falar inglês? Ai meu Deus, eu fico enlouquecida quando eu vejo um gringo falar inglês porque eu não consigo entender nada do que eles falam, né? Uma coisa, parece que eles falam rápido demais. Quando é um brasileiro falando, ah eu consigo, é get by, né? Eu consigo me virar, to get by é se virar. Mas quando é um gringo falando, nossa, eles falam muito rápido. E essa é a impressão que nós temos sempre, que nós não entendemos o que o gringo fala, porque é muito rápido. E eu já vou te dar uma dica já de cara, te dizendo que não tem a ver com a rapidez. Tem outras coisas que são mais importantes que você deve levar em consideração. Então vamos lá para a nossa dica número 1. E a dica número 1 é aprenda a fazer os sons. Isso mesmo que você tá dizendo. Mas como assim aprenda a fazer os sons? Sabe o que acontece? Quando a gente tá falando inglês, muitas vezes nós estamos muito acostumados a ler as palavras como nós lemos em português. Então não é uma coisa nem consciente, é o seu subconsciente que tá lendo. Porque você tá tão acostumado a ler, você não fica pensando M, E, T, né? Você já lê de maneira muito automática. E nós acabamos levando e transferindo muitos sons, nossos do português, mentalmente, pro inglês. Então o que que acontece? Muitas vezes nós não conseguimos fazer certos sons e por conta de não fazê-los, nós não conseguimos entendê-los. Olha que louco! A gente não consegue entender aquilo que a gente não reproduz. Então uma das coisas que você deveria fazer é tá trabalhando na sua própria pronúncia. Quando você começa a trabalhar sua pronúncia, você começa a se abrir pra novas nuances de sons que talvez você não conhecia antes, ou até aquelas palavras que você pronunciava, que pronunciava, não pronunciava corretamente, mas que de repente você descobriu Caramba, é assim a pronúncia dessa palavra? Ou até numa investigação você vai descobrir que essa palavra pode ser pronunciada de dois ou três maneiras diferentes dependendo da região ou dependendo do sotaque. Então isso é uma excelente dica pra você ter em mente. Primeiro trabalhe os sons em você. Quando você começar a produzir certos sons que você ainda não produz, você também vai começar a escutá-los com mais facilidade. Dica número dois. Vamos lá para a nossa dica número dois. Importante também que você entenda o poder que a repetição tem. Então muitas vezes, quando o aluno tem problema de listening, eu vejo muita gente errando nesse quesito. A pessoa tem um problema de listening e aí ela baixa não sei quantos aplicativos pra escutar rádio em inglês ou ela começa a escutar podcasts aleatórios, né? Ela sem saber mais ou menos avaliar nível de entendimento, se aquilo realmente serve pra ela e aí ela fica pulando de galho em galho. E na verdade, quando nós escutamos o mesmo segmento, o mesmo texto, várias vezes, isso vai ajudar muito você a se aprofundar nas nuances de som. É mais ou menos assim. Quando alguém fala com você em português uma frase e a pessoa fala rapidamente e de repente você não estava prestando tanta atenção e você não deu foco praquilo, você vai um... Oi? Hã? Que? Não é assim que a gente faz? Porque a gente não entendeu. Quando a pessoa repete pela segunda vez, você faz... Ah, tá. Então o que que acontece? A repetição, muitas vezes, ela vai te dar muito mais poder do que você ficar pulando de galho em galho. Então é legal você pegar um bits, né, de uma história, um podcast que você já tá acostumado e escutar esse mesmo som várias vezes. Isso é muito mais poderoso do que você fazer vários exercícios diferentes ou ficar pulando de galho em galho. E fica a minha dica aqui pra você pra te dar já a chamada do nosso próximo vídeo. O nosso próximo vídeo vai ser um teste de listening, aonde eu vou fazer parte por parte e você vai ver como a repetição tem uma grande influência no seu entendimento e o quanto é poderoso fazer esse tipo de exercício. E quero saber mais, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se você ainda não... se ainda não chegamos na semana que vem, provavelmente esse vídeo não tá no ar. Mas vai que já passou umas duas semanas e esse vídeo tá no ar, então eu vou deixar um card aqui, se ele já estiver pronto. Se o card não estiver aqui é porque o vídeo ainda não tá pronto e ele vai entrar, mas fica de olho aqui no canal. Por isso que você tem que se inscrever, entendeu? Porque aí se tu se inscreve, o YouTube te avisa e fala meu filho, a tia soltou o vídeo. E aí tu vem, entendeu? Mais ou menos isso. E vamos para a nossa dica número 3. Number 3. Uma dica importante pra você ter aí na sua cabecinha e que muita gente acaba descartando, achando que isso não é, sei lá, um bom exercício pra fazer ou que é como se você estivesse cheating, como se você estivesse roubando ou colando na prova, mas é um exercício simples, que parece bobo, mas que pode ajudar muito. E você pode tanto fazer isso com textos quanto com músicas, que é o simples fato de você escutar os textos junto com a leitura. Então como se você estivesse pegando aí aquele podcast que eu falei pra você na dica anterior, de você ficar repetindo, você coloca ele e vai acompanhando a leitura só com os olhos. Isso vai ajudar muito você a conectar duas coisas extremamente importantes pra compreensão, que é o seu canal visual junto com o seu canal auditivo. Então você tá falando pro seu canal auditivo assim, olha, ouvido, presta atenção, essa palavra aqui você vai ouvir desse jeito, porque a gente não pronuncia os sons, assim como você já sabe, em inglês, como nós escrevemos. Em português você vê uma palavra lá, por exemplo, é escrita a palavra método, tem M, E, T, O, D, O, e você vai ver a palavra escrita daquele jeito e vai pronunciar ela exatamente daquele jeito. Tá tudo certo, lindo, maravilhoso. Mas, porém, contudo. No entanto, o que acontece no inglês? No inglês você vai ver a palavra escrita grafada COMPUTER, mas você não fala COMPUTER, você vai falar COMPUTER, e tem um som completamente diferente daquilo que você espera visualmente daquela palavra. Então quando você escuta o som de um texto junto com a escrita e vai acompanhando, você tá dizendo pro seu cérebro, olha, se acostuma, porque é desse jeito que você vai escutar esses sons, tá? Então parece um exercício bobo, mas não é um exercício bobo, é um exercício extremamente poderoso, e você pode já fazer isso desde já. Um, dois, três, comece hoje. E faça esse exercício da repetição também, fazendo com esse tipo de exercício. Vai repetindo o mesmo texto várias vezes, com a leitura, porque isso também vai abrir o seu ouvidinho pra começar a escutar certos sons. E vamos para a nossa dica número quatro, que é uma dica também muito poderosa, que também vai ajudar muito, 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 que é o seguinte, você já tá escutando aquele texto, e tá repetindo, e tá acompanhando a leitura. Que tal numa segunda vez, ou na terceira vez que você estiver escutando aquele mesmo texto, você vai lendo, acompanhando com a sua voz, com a sua boquinha, mexendo musculatura, articulando esses sons, pra você aprender a produzir esses sons, junto com o texto. Funciona mais ou menos assim, você coloca um texto lá de fundo, e enquanto o texto vai tocando, você vai lendo com os olhos, mas não só com os olhos, não em silêncio, você vai lendo, acompanhando aquele texto, entendeu? E vamos para a nossa dica number five. Mambo number five. Então vamos lá, uma coisa importante, muito, muito importante, lembra que eu te falei, que eu ia te dar uma dica, que não era muito a ver com rapidez. Muita gente acha que não consegue entender, quando o gringo fala, porque ele fala rápido demais. Então se a pessoa começar a falar muito rápido, você não vai entender, você vai entender nada, porque ela tá falando rápido, e não tem a ver com rapidez. It's not about speed. Não tem a ver com a rapidez, e sim com a conexão, que acontece de maneira natural, por conta do próprio ritmo do idioma. Todo idioma tem um ritmo específico, tá? E por conta desse idioma ter esse ritmo específico, o que vai acontecer, meu bem? Vai acontecer o seguinte, você vai juntar um som com o outro, como se duas palavras mergissem, né? Merge, merge, numa palavra só, e esse som ficasse um som único, tá? Eu gosto sempre de dar esse exemplo, eu vou dar o mesmo exemplo aqui, que eu sempre dou pra você, pode ser que você já tenha escutado eu falando isso antes, mas presta atenção, nós fazemos isso em português. Então, por exemplo, a palavra deixa, a frase, deixa eu ver, vira chover, cho, deixa eu vira cho, ou seja, vira um som completamente maluco, e completamente diferente. Em inglês, isso não vai ser diferente, nós também temos essa transformação dos sons, quando nós estamos falando de inglês falado. Por isso que muitas vezes, quando o aluno fica muito tempo só praticando, lendo, 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 de maneira passiva, ele não fala em voz alta, ele não faz essa prática de aprender esses sons, ele não se ensina essa interação mágica entre os sons, quando é inglês falado, ela sente que o inglês dela é muito distante do inglês da vida real. Por quê? Porque ela está acostumada a ler os sons, mas quando as pessoas falarem, elas não vão falar separadamente. Certo? Então, o que você precisa saber? Regras básicas, e eu vou te dar três regras básicas aqui, porque eu sou uma pessoa muito bondosa, então eu vou te ensinar as regras básicas, para você entender como que se comportam certos sons em inglês. Esse tipo de regras se chama connected speech em inglês, que é fala conectada, que é justamente algo que vem, não é uma regra gramatical, mas é uma regra de sons, dessas interações que os sons fazem uns com os outros. Então, isso é importante que você saiba, pelo menos o basicão dessas regras, para você não ficar perdido aí nos sons. Então, vamos para a regra número um. A regra número um é uma regra simples, que vai acontecer todas as vezes, com essa interação de sons. Quando você vir uma palavra, que termina com um som de consoante, e a próxima palavra vier com um som de vogal, magicamente, esses sons vão se juntar. Então, isso é uma coisa muito comum de acontecer. Então, vamos imaginar que a gente tem esses dois sons aqui. A palavra an e a palavra apple. An apple. Geralmente, quando a gente aprende inglês só lendo, o que acontece? A gente está esperando que as pessoas vão ler com uma pausa entre essas duas palavras. É, look, there's an apple. E isso não vai acontecer. Então, por quê? Porque an termina com um som de n, que é um som de consoante, e apple começa com um som de vogal. Então, o que vai acontecer? Esse n vai se juntar no apple e vai ficar napple. É como se eu falasse e-napple. E-napple. E não an apple. An apple. An apple. Então, é isso que vai acontecer com esse som. Então, toda vez que você vê um som de consoante dando sopa, pode ter certeza que ele já está paquerando aquele som de vogal que está vindo ali depois dele. Quer ver um outro exemplo? Vamos imaginar que você fala assim, ah, espera por um segundinho. Wait for a second. Então, for a, a gente tem um som de r, que é um som de consoante, e um a, que é um som de vogal. E eles não vão ficar ali sozinhos. Eles vão magicamente se atrair, porque eles são atraídos magicamente um pelo outro. Então, o for a vai ficar um fra, fra, fra. É um fora bem rápido. Tão rápido, tão rápido, parece que eu estou falando fra. Tá? Então, wait for a second. Wait for a second. Então, as pessoas não vão falar Wait for a second. E você precisa entender isso desde o comecinho dos sons que você está produzindo para você não ser pego nessa pegadinha da conexão e não da rapidez. Bora para a regra número dois. A regra é importante também. A regra número dois é uma regra que vai acontecer com bastante frequência, bastante frequência mesmo, no inglês americano. Então, eu não vejo. Ai, mas no sul da África, na ilha de Lá Lá Lá, se fala. Eu já escutei um gringo falando assim. Nós estamos falando de regra geral, nós estamos falando do inglês americano, que estamos muito acostumados. Você pode verificar essa regra em qualquer lugar. Tá? Então, não me veja com churumelas. Hashtag não me veja com churumelas. Tá? Uma interação que acontece muito com esses dois sons que é importante você ter em mente é quando nós temos sons de T que se encontram com os sons de Y, tá? Então, por exemplo, na junção de don't com you, a gente tem muito uma mutação no som que fica com o som de tchau, de tchá. Tá? Então, você já deve ter escutado essa música aqui, ó. Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Don't you? Então, percebeu que ela não diz don't you? Porque se ela fizesse assim, ela não ia conseguir nem cantar. Então, ela fala don't you? Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you? Não é assim que ela fala? Então, a gente junta esse som do T com o som do Y e ele faz um som de tchau, tchau, tchau. Ok? Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, ah, você não pode me ajudar? Can't you help me? Vai acontecer muito isso daqui, ó. Can't you help me? Can't you? Can't you? Tá? Então, acontece muito e é legal você conhecer essa mudança, essa maluquice que acontece com o som quando esses sons interagem uns com os outros. Existem muitas regras de redução, existem muitas regras de connected speech, mas você conhecendo pelo menos as básicas, você não vai mais cair em certas pegadinhas. E a regra número 3 é uma regra que fala sobre sons gêmeos. Ela se chama gemination, essa regra. O nome da regra não é importante, mas só pra você entender. Quando nós temos sons de consoantes que são exatamente iguais ou sons de vogais que são exatamente iguais, quando eles se encontram, tá? Você não vai pronunciar os dois sons, você vai pronunciar apenas um. Então, você suprime, você some com um dos sons e você simplesmente vai pronunciar um só. Então, vamos a um exemplo. Take care. Termina com K, mas tem som de K, 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 assim como care, que também tem som de K, K, K. É o som do C nos dois casos. Apesar de serem letras diferentes, os fonemas são exatamente iguais. Então, eu não digo take care. Eu falo take care. Take care. Como se fosse uma palavra só. Eu não falo take, respira care. Ok? So, take care. Quer ver um outro exemplo? A Diana veio. Did Diana come? Então, did termina com som de D e a próxima palavra Diana também começa com som de D. Então, eu não vou falar did. Respira, Diana. Eu vou falar did Diana come? Did Diana? Did Diana? Did Diana? Como se fosse um som, apenas um som único. Eu simplesmente sonho, sumo, sonho. Desculpa, Zorito, eu sei falar português. Eu simplesmente sumo com um desses fonemas. Então, vai ser did. Ao invés de eu dizer did Diana e respiro entre essas duas palavras, eu vou falar did Diana. Did Diana come? Ok. E se você sabe um pouquinho sobre essas interações, essas coisas não vão mais te pegar quando você estiver escutando o gringo falar. Então, se atente a esses detalhes. E se você quer de fato, de fato, dar uma testada aí no seu inglês, ver se essas dicas aqui te ajudaram a colocar essas dicas em prática sobre a repetição, sobre esse conhecimento das interações entre os sons, lembra de dar uma olhadinha aqui na semana que vem onde eu vou fazer um vídeo para você testar o seu listening e nós vamos fazer exercícios juntos sobre isso. Combinado? Agora, peraí, não vai embora não que eu vou te dar uma dica bônus. Sabe qual é a dica bônus? Importante para você ter em mente. Você lida muito com sotaques. Ah, eu tenho que escutar inglês australiano, eu tenho que escutar inglês austríaco, eu tenho que escutar inglês indiano. Quer melhorar isso? você precisa se expor mais ao sotaque. Então, você escuta muito no seu trabalho o sotaque australiano, mas você consome muito o inglês americano, cuidado, isso vai deixar você com mais dificuldade de entender o inglês falado na Austrália. Então, para você conseguir desbloquear isso na sua cabeça, escute mais pessoas com aquele sotaque que você precisa aprender. Certo? Dica muito boa, hein? Ah, e se você quiser testar o seu listening todos os dias, eu posto o Daily Diary lá no Telegram, é gratuito, então são os meus insights do dia a dia, texto 100% em inglês para você testar o seu inglês. Então, vou deixar um link aqui na descrição, quero te ver lá no Telegram. Beijo! See you next video! Tchau! 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 Tchau!